Aquela maquiagem lá. Tudo bem, violinhas? Essa música é legal, gente. Eu escutei ela na festa lá da GK. Bota a mãozinha na parede Que eu te deixo forte Obrigada, meu bem! Fiz uns caixões. BBC! Que lindo! Obrigada, meu bem! Um beijinho de Jonas. Você não vai acessar hoje não, Jonas. Achei que você saiu. O que é isso? Que lindo! Obrigado! É isso!